A partida começou muito movimentada com as duas equipes imprimindo um ritmo acelerado. E o Imperatriz criou a primeira oportunidade de gol com o Marcos Paulo após boa jogada individual. Rodolfo fez grande defesa. O Moto respondeu rápido com o Evandro Russo, que fez bela jogada e foi derrubado na área por Chaves. Pênalti! Na cobrança, Danilo Galvão bateu no canto esquerdo e Jean defendeu. O Papão não se abateu com a chance perdida. Márcio Diogo lançou o Russo, que invadiu a área do Imperatriz e chutou para boa defesa de Jean. Na jogada seguinte, Matheus escapou pela esquerda, cruzou e Lucas Huck tentou de peixinho. A bola passou raspando o gol do Cavalo de Aço. O Imperatriz respondeu com o Júnior Chicão, que recebeu belo passe de Kaká e mandou por cobertura no Travessão. O segundo tempo continuou acelerado e no primeiro minuto, Evandro Russo cruzou na área, Márcio Diogo desviou e Gabriel Paulino meteu a mão na bola. O juiz marcou pênalti para o Moto. Dessa vez, o Papão não desperdiçou. Márcio Diogo cobrou forte, Jean acertou o lado, mas não alcançou. 1 a 0 para o Papão do Norte. O pênalti, o Galvão, que era o nosso batedor principal no jogo contra o Vitória, ele notava. Foi tudo bem planejado, o Galvão tem toda a confiança. E tivemos mais um pênalti, eu como segundo batedor, ele notava, peguei a bola, conheci o Jean, a gente bate pelada junto, é um goleiro muito bom. Bati firme e conseguimos a vitória, que é a mais importante. O Imperatriz respondeu com o Daniel Barros, que tentou um chute de fora, mas errou o alvo por muito. O Moto reagiu mais uma vez com o Márcio Diogo, que após troca de passes pelo meio da área, chutou forte para a grande defesa de Jean. O Cavalo ainda tentou com o Júnior Chicão, que cabeceou na rede pelo lado de fora com muito perigo. O Moto segurou o resultado até o final e garantiu a primeira vitória na temporada 2019. Média é boa, três jogos, três gols, mas o importante é a vitória, a gente precisava dessa vitória. Uma vitória que nos coloca de novo aí entre os primeiros, todo mundo venceu na primeira rodada, nosso conflito direto, nossos adversários. Então foi importante, foi importante a vitória, o jogo oscilando, mas o importante foi a vitória hoje. O goleiro Jean, destaque da partida, lamentou a derrota do Imperatriz e as oportunidades perdidas. A gente foi bem na partida, no meu modo de ver, criamos bastante, tanto que no segundo tempo eles só tiveram o pênalti. O técnico Ruiz Carpino também lamentou as chances desperdiçadas e falou da preparação para o próximo confronto do Cavalo de Aço. Vamos trabalhar esses dias aí para a gente poder organizar a equipe e preparar para o próximo jogo que nós temos aí. É um início aí que a gente está tendo algumas dificuldades, mas que há uma possibilidade de crescimento, de melhora urgente. E fazendo a reedição da finalíssima do Campeonato Maranhense de 2018, Motoclube e Imperatriz fizeram um grande jogo aqui no Estádio Castelão. 1x0 para o Papão do Norte. E agora o Papão viaja para Pinheiro, onde vai encarar o time da casa no final de semana. E o Imperatriz espera a próxima quarta-feira, onde vai enfrentar o Sampaio Correia aqui no Estádio Castelão. 1x0 para o Tiago Correia. 1x0 para o Papão do Norte.